3,8 bilhões de dólares. E isso é o que os doadores prometeram para as pessoas afetadas pela guerra na Síria. Na terceira Conferência Internacional de Doadores, realizada na cidade do Kuwait, os governos se comprometeram a doar recursos para aliviar o sofrimento de milhões de pessoas que saíram de suas casas. Os recursos serão focados no desenvolvimento dos setores de educação e saúde que foram destruídos pelo conflito. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fez um apelo por recursos, chamando o que o povo sírio tem vivido de sofrimento que assombra a alma. 12,2 milhões de pessoas, incluindo 5,6 milhões de crianças, precisam de assistência humanitária. A ONU anuncia que mais de 220 mil sírios foram mortos e um milhão ficaram feridos, mas estes números são provavelmente muito maiores. Muitos dos 3,9 milhões de refugiados em países vizinhos à Síria enfrentam uma luta diária pela sobrevivência. As sociedades, economia e infraestrutura dos países de acolhimento estão se deteriorando por conta do conflito. Procura-se 600 milhões de postos de trabalho. Essa foi a mensagem do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, onde foi discutido a importância do emprego e do trabalho digno para o desenvolvimento sustentável. Combater o desemprego juvenil, regular o setor informal, promover a igualdade de gênero e capacitar os funcionários em um mercado cada vez mais global foram as principais pautas do Conselho. O que precisamos ver, e isso é o que todos estamos aqui para fazer, é um futuro de trabalho que é inclusivo, que é para dizer, onde todo mundo recebe uma chance de um trabalho, e um trabalho decente, não apenas qualquer trabalho, mas um trabalho decente. Então, precisamos de essa inclusividade. E eu acho que precisamos fazer o mundo de trabalho uma source de maior equidade e de verdade em nossas sociedades. Ao fazer isso, os representantes disseram que será possível alcançar a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável, além dos objetivos da futura agenda de desenvolvimento da ONU. 400 mil minas terrestres e explosivos destruídos, 1.500 quilômetros de estradas desminadas. 2014 foi um ano movimentado para as ações de desminagem das Nações Unidas. No entanto, embora este ano a ONU sinalize o Dia da Consciência das Minas, o problema das minas terrestres ainda atinge milhões pelo mundo. Só em 2013 foram relatadas 3.308 vítimas de minas e resíduos explosivos de guerra. Enquanto isso, 56 países ainda são afetados pelo problema das minas. Quando o risco de explosivo é bloqueado, a assistência humanitária não é entregue, as pessoas desplazadas não podem de volta de casa, as crianças não podem ir à escola, os esforços de desenvolvimento e os esforços de paz não podem ser aprovados, e as operações de paz não podem de volta de segurança de segurança de segurança de segurança. Mais que minas, este é o tema deste ano, em que a ONU destaca seus esforços para livrar o planeta de uma série de riscos de explosão, de minas a fragmentos de bombas, até dispositivos explosivos improvisados. Perigos que impedem a ajuda humanitária de alcançar aqueles que mais precisam. No dia internacional, eu agradeço os Estados-se a convidados para ficar convidados para a causa da minas ação através das finanças contribuições e do apoio de politica. Vamos recommitar a trabalhar com os Estados-segurados para reduzir a minas e as explosivas de riscos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho